Bom, Elivaldo Barbosa, o comércio, os empresários estão preocupados com a diminuição da contribuição compulsória? A reforma tributária acabou com a contribuição compulsória. Isso atingiu em cheio os sindicatos laborais, ou seja, patronais de empregados, os laborais e os patronais também. Reduzindo, inclusive, a receita, porque a contribuição sindical, o imposto sindical, antigamente a contribuição sindical agora era voluntária por parte de quem realmente está sindicalizado. Do lado patronal, no Piauí, a Federação do Comércio está tomando uma providência que é exatamente a reintrodução de uma contribuição assistencial, que segundo o vice-presidente da FEComércio, Denis Cavalcante, não onera as empresas e favorece o sistema para manter serviços e investimentos. Foi o que ele nos revelou na manhã desta terça-feira, fazendo o apelo para que o setor empresarial contribua para essa taxa, essa taxa assistencial para o sistema FEComércio, para os sindicatos que integram o sistema FEComércio. Vamos então acompanhar com o Elivaldo Barbosa. A contribuição assistencial, assim como a extinta contribuição sindical compulsória, que foi extinta pela reforma trabalhista, também está prevista no artigo 513, na letra E, da Consolidação das Leis do Trabalho. O que essa resolução diz? Que deverá ser instituída a contribuição assistencial como forma de custeio das entidades sindicais. Então, vejam só, é um instrumento que já existia no normativo brasileiro e que veio apenas para suprir a necessidade de custeio dessas entidades. Essa cobrança é feita apenas uma vez no ano, então é um valor quase que simbólico. E agora, se não tiver a contribuição sindical para financiar essas entidades, a própria Federação do Comércio vai ter que viver com base em repasses apenas da confederação. É um desafio para as instituições que precisam desses repasses agora voluntários. Exatamente. Por esta razão, ele cita até vários exemplos, o sindicato dos atacadistas, por exemplo, que já tem um acordo consagrado na negociação salarial, exatamente para que ocorra essa contribuição das empresas, das empresas para essas entidades, porque fortalece a ação, inclusive, para organizar melhor cada setor que integra a área do comércio no estado do Piauí. Elivaldo Barbosa. Por hoje é só. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, Elivaldo. Mais para você, João Elson. Amém.